Ah! Para tudo o Brasil, inscrito nas estrelas, mais um vídeo no canal Gabi Zoca em Ação! E hoje o vídeo tá super, hiper, mega, power especial, porque eu tô gravando hoje e vou postar hoje mesmo! É isso mesmo, nós fizemos um compromisso de ter todos os dias vídeos no canal e eu resolvi fazer um desafio dentro da piscina pra vocês. Mas tem um probleminha, eu chamei várias pessoas pra participarem desse desafio comigo. Ninguém topou! Brincadeirinha! Arrumei uma super amiga, vou mostrar pra vocês quem é, e ela topou entrar dentro da piscina comigo. Detalhe que são 8 horas da noite, 8 horas da noite, mas ó, o céu ainda tá claro, tá vendo? Então a gente vai aproveitar esse horário de verão e fazer qualquer coisa dentro da piscina. Mas antes eu vou mostrar essa amiguinha pra vocês, é a Janete! Então vem com a gente, já vai deixando o seu like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho das notificações. Então vem comigo, vem comigo, vem comigo! Vamos ver o que eu vou aprontar dentro da piscina, a cola que é sucesso! Resolvemos fazer agora o desafio Fale Qualquer Coisa! A gente vai falar qualquer coisa e se alguém falar a mesma coisa da outra, vai ter que pular imediatamente na piscina. Não vai ter chance! Você tá preparada, Janete? Sim! Eu tô preparada, então ó, fale qualquer coisa começando agora! Se eu repetir o que ela falar ou ela repetir o que eu falar, vai ter que pular na piscina primeiro! Vamos lá? Eu começo! Batata frita Lasanha Pipoca Chocolate Uva Morada Brigadeiro Morada Céu Lua Chocolate Eu Alguém tinha falado chocolate? Eu Não! Você é eu! Não! Não! Você é eu! Eu Não, fala a verdade, ela tinha falado chocolate? Eu falei! Fala a verdade! E eu falei chocolate? Pode pular! Gente, não foi pra fazer isso! Eu sou boa nisso, eu não sei porque eu errei! É porque era a palavra chocolate! Calma, então pra eu... Pula! Pula! Por que que vocês estão rindo? Pula! 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 Calma! Gente, não! Não, bora! Mas você tem certeza? Confere aí no vídeo! Falou! 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 Tá gravando? Ai! Hashtag! E... Tô chocada! Porque eu não esperava! Eu sou muito boa em desafio! Não esperava! Eu encontrei uma melhor do que eu! Tá vendo? Mas a minha que tá amiga tem que pular junto depois! Pular! Gente, manda energia aí! Tem platéia existindo! Aqui, mas eu tô falando sério! O que que eu faço? Pula aí, ó! Boba! Ai, meu Deus! Ai, gente! Esse vídeo tem que bater um milhão de visualizações! Porque senão não tem graça, né? Ai, meu Deus! Como é que eu faço? Eu tô... Pula! Nem no sol eu pulei! Como é que agora é a noite que eu vou pular? Espero que a piscina esteja... Já esteja! Então conta! É um, é dois? É um! É um! É um! Três! Chá! 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 Meu cabelo! Minha chapinha! Meu baby Lizzy! Amiga que é amiga tem que pular junto! Sério? Amiga que é amiga tem que pular junto! Pode pular! É uma, né? Três! Uh! Pode pular! É uma, né? Três! Uh! Para tudo! Gente, esse foi o vídeo de hoje! Gravei hoje! Vou postar hoje! Então deixa o seu like! Se inscreva no canal! Ative o sininho das notificações! E cola na gente que vem muita coisa legal! Tchau, tchau! E até o próximo vídeo! Beijo!